Leucita em grãos pequenos. Estamos trabalhando com o objetivo de menor aumento de duas e meia vezes e usando ao máximo o zoom da máquina. Na imagem a nicóis descruzados temos uma rocha vulcânica deficiente em sílica com abundante leucita, que são esses grãos em colores de relevo muito baixo, arredondados, que nós temos espalhados pelo campo de visão. Há nicóis cruzados, a imagem é esta, as leucitas são escuras, tem uma birefringência muito baixa, enquanto que os plagioclássios são cinza e os piroxênios são coloridos. Com a objetiva de médio aumento, nós podemos em alguns casos reconhecer as máclas típicas das leucitas, como por exemplo neste grão aqui, essas máclas irregulares variam de grão para grão, mas em outros grãos isso fica muito difícil. E nesse caso podemos usar um truque que é o seguinte, colocamos o compensador no microscópio, porque agora as máclas vão aparecer como contraste entre áreas de soma de retardo e áreas de subtração de retardo, ou seja, azul e rosa. Então aqui nessa posição o grão que está no cruzamento dos fios do retículo apresenta uma área azul e uma área rosa. Se o grão tivesse uma cor de interferência só, isso não aconteceria. Então isso nos indica a presença de máclas. Nesse caso as máclas variam de grão para grão. Neste grão aqui já temos um padrão diferente de máclas, mas nós podemos ver que temos áreas azuis e áreas rosas irregulares espalhadas pelo grão. Outros grãos apresentam-se com uma avaliação bem mais difícil, mas aqui de novo, esse grão apresenta uma área azul e uma área rosa. Então sugere, indica, mostra que nós temos máclas aqui, portanto deve-se tratar de leucita. Outros grãos apresentam um padrão difuso, aqui por exemplo, né? Azul nessa posição, rosa nessa posição e aqui azul de novo. Então temos as máclas e assim nós podemos reconhecer essas máclas típicas da leucita usando esse truque do compensador. Fica muito mais fácil do que avaliar sutis diferenças de claro e escuro, né? Aqui temos de novo as máclas bem representadas, áreas azuis misturadas com áreas rosa. Em alguns casos, mesmo os grãos bem pequenos como esse grão aqui, vou deixar do lado, nós temos três linhas azuis paralelas mostrando a presença de máclas. Portanto, leucitas muito pequenas podem ser reconhecidas usando o compensador para detectar essas máclas difusas e irregulares que esses grãozinhos pequenos apresentam. Quando os grãos são grandes, as máclas são fáceis de reconhecer, mas esses grãos pequenos são de avaliação difícil e neste caso, o truque do compensador funciona muito bem.